29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Pelo físico dá pra ver que não é o bocão, olá, tudo bem? Opa! Sou eu mesmo, sim. O passado é de pretinho. Fugo ou sem fazer nada. É, só bagunça. Estamos no Berlândia, agora vou colocar um adesivo. Vou pegar um adesivo. Sem adesivo. Olha esse carro. Vou pegar um adesivo nele. Desliga o farol lá, moço. Caralho, o jacaré que me vendeu esse carro sem bateria, depois que compreenderão mesmo. Quem é esse cara, senhor? Não, a roda é feia, não foi você, não? Foi ontem. Então, beleza. Estamos aqui juntamente... Juntamente aqui, cara, lá. Peloto. Então vai, olha o Maguire. Danelso! Danelso! Tem, não? Você ficou muito estressado? Meu Deus! E aí, doidinho? Fala aí. Jogado, pivete. Vai sim, ó. Sim, ó. Cara de mal, hein? Vai sim. Você tá pouca ideia hoje? Pouca ideia, velho. Eu tô bravo. Pouca ideia. Guardar ele quatro horas da manhã pra mim. Tirado! Olha! Vai lá, professor! Ele levantou a roda, hein? Tá levantando a roda. Você não mexeu a camisa, não? Ele levantou o ali também. Não, não, não. Vai na roda. 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 Pivete é sim, doido. Jogado. Ah, bagaceira. E aí? Vai embora de apé ou você quer ir embora nele? Faz o Pix. Ô, olha lá. Ô, bonecão. Vem cá pra você ver o negócio. Cara, você é pouca bosta. Tem que ser muita bosta. Cola aí. Olha lá. Olha aqui. Ela é timu. Ela é 23. Ela é 23. Ô, o negócio com o cara não pode ter duas palavras. É. Aquele dia quando o VH tava negociando 20 contra o VH de controle na porta só hoje. Não, vinte e co... Não, vinte e co... Você falou vinte e dois. Você falou vinte e dois. E, ô, terça-feira você falou vinte e três. Quarta-feira. Tchuuu. Quarta-feira você falou vinte e três e ele vai embora. Eu falei, então, pronto. Pra ver, sabe? Isso que é o carro? Pra isso que você for querer eu vou comprar o carro pra você aí, sabe? Eu vou ligar pro Dedéu, que o Dedéu tava lá. Não, é, porque eu falei assim, ó, tô com medo de falar o preço, eu sei pra retar. Você falou vinte e três, viado. Você falou vinte e três, viado. Não, eu falei. Falou, senhor. Vinte e três. Só que você tá muito doido. Vinte e três. Ó, vinte e três e oitocentos. Meu Deus do céu. Vinte e três e oitocentos você falou pra mim. Eu falei pro bonecão. Ele falou assim, o carro te agrada? Eu falei demais. Aí rola o sentimento do Magalha, hein? É isso aí, ó. É isso aí. É isso aí, tá vendo, pessoal? Tá pagando. Isso aí. Ó, esse aqui tem uns oizinhos de Xenon, ó. Ó, que gato. Dá pra ir nele. Ó, tá pegando o trem. E aí, rapaz? Tá concentrado? Já tô irritado já nessa porra. Pouca ideia. Pô, se botar dois e carregar ele. Aí ele vai embala, não é ninguém que ele embala. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, pega na mão, ó. Eu mesmo só sei da partida. Vai, Magalha. Adiós. E aí, ó, pega na mão, ó. E aí, ó, pega na mão, ó. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?